Verônica descobre o caso de Anselmo e se demite da Prefeitura. Ao mesmo tempo, Júlio descobre um segredo sobre o passado de Sônia. Fica ligado até o final que o Notícias da TV te conta tudo o que vai acontecer nos capítulos de 12 a 17 de junho da novela das seis da Globo. No capítulo de segunda, 12 de junho, Lucília exige que Orlando pegue as cartas que Virgílio escreveu para Maria Eugênia. Na sequência, o médico se recusa a ajudar a prima. Enquanto isso, em outro núcleo, Darlene faz uma revelação para Frei João, que se emociona ao falar com Clara. Logo depois, Gilda comenta com Lucília que pretende afastar Gaspar de sua vida. Em seguida, Lucília percebe Gilda olhando para Orlando e Maré. No final, Anselmo flagra a prima do médico tentando arrombar uma gaveta de Gilda. Na terça-feira, 13 de junho, Lucília despista Anselmo. Adélia avisa que Maré poderá ser recriminada por alguns funcionários do hospital. Enquanto isso, Gilda tenta disfarçar o enfado com Gaspar e Cândida. Em outro núcleo, Frei João conversa com Severo sobre Darlene e Clara. E logo depois, o Frei revela aos padres sua história. Mais tarde, Fernando reconhece Gilda da casa de Madame Chantilly, mas ele disfarça na presença de Cândida. Júlio resolve dar um anel de compromisso para Sônia. Ao mesmo tempo, Verônica decide ir atrás de Anselmo. No finalzinho, a mãe de Júlio flagra Lucília e o prefeito. No capítulo seguinte, na quarta, dia 14 de junho, Anselmo tenta tranquilizar Verônica, enquanto Lucília vai embora. Na sequência, Maré descobre que a prima de Orlando é amante de Anselmo. Enquanto isso, Júlio surpreende Sônia com um anel de compromisso. Maré revela o caso de Lucília com Anselmo para Orlando, que exige que a prima saia de São Jacinto. Já Verônica se demite da prefeitura. No final, Lucília se surpreende ao saber que Gilda quer se casar com Orlando. Na sequência, na quinta-feira, Júlio se anima com a notícia sobre a demissão de Verônica. Já Gaspar repreende Anselmo por se envolver com Lucília. Ao mesmo tempo, Maré se entristece com o comentário de Ione sobre seu trabalho. Já Clara gosta quando João acompanha ela e Darlene até o hotel. Gaspar conta para Gilda do caso de Lucília e Anselmo. Enquanto isso, Verônica conversa com Érico. No finalzinho, Lucília encontra o documento que queria sobre Virgílio. E na sequência, Gilda flagra a aliada saindo do arquivo morto com o envelope nas mãos. Já na sexta, 16 de junho, Gilda obriga Lucília a entregar para ela o envelope que está em suas mãos. E na sequência, a vilã questiona a prima de Orlando sobre seu caso com Anselmo. Em outro núcleo, Turílio descobre o paradeiro de Elza e Odilon e avisa Albuquerque. Gilda é gentil com Clara e causa estranhamento em Gaspar. Já Ione descobre que Júlio pretende se casar com Sônia e conta para Demar. Mais tarde, Lucília fala com Orlando sobre os documentos de Virgílio. Cândida informa Anselmo que trabalhará com ele na prefeitura. E no final, Gilda vai à Irmandade falar com Marcelino e o encontra com Orlando e Marê. Para fechar a semana, no sábado, 17 de junho, Marcelino agradece Gilda pelo presente, e Marê e Orlando ficam indignados. Ao mesmo tempo, Sônia pede para conversar com Júlio sobre Ademar. Mais tarde, Gilda se declara para Orlando e afirma que quer adotar Marcelino, e o médico conta para Marê. Em outro núcleo, Sônia revela parte de sua história com Ademar para Júlio. Já Anselmo vê Verônica e Érico juntos e se revolta. No finalzinho, Júlio pede para Marê não confrontar Gilda por causa de Marcelino. Em seguida, porém, a mocinha questiona a ex-madrasta sobre ela querer adotar Marcelino, e Gaspar ouve. Para saber tudo o que vai acontecer em Amor Perfeito é só acessar o Notícias da TV. Até o próximo resumo de novelas.